Pessoal, o BSV sofreu um ataque de 51% ontem, um ataque muito sério. Vamos entender o que é o BSV, o que é um ataque de 51% e quais as consequências disso para as criptomoedas. Essa notícia foi sugerida pelo CKE, obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Pois bem, ataque de 51% quer dizer que mais da metade da rede patrocinada estava na mão de um atacante que gerou uma bifurcação na blockchain do BSV, ou seja, passaram a duplicar os blocos na BSV e isso permite o gasto duplo, você pode gastar o seu BSV de um lado ou do outro. Isso é um ataque muito sério que pode acontecer com qualquer moeda digital, então o Bitcoin em si pode ser um alvo de um ataque desse, mas não foi o caso. Então o que foi aqui é o BSV, é outra moeda. E em determinado momento parece que chegaram a haver três versões da blockchain, ou seja, se bifurcou três vezes, então poderia haver gasto triplo no final das contas, de cada BSV e coisa e tal, mas a coisa foi corrigida. Então, primeiro, o que é BSV? BSV é Bitcoin Satoshi Vision. É uma moeda que surgiu de um grupo de desenvolvedores que estavam insatisfeitos com o Bitcoin Cash, o BCH. E de onde é que surgiu o Bitcoin Cash? Bem, surgiu do Bitcoin. Veja, é aquilo que a gente explicou num vídeo nosso lá no Visão Libertária sobre hard fork, soft fork. As criptomoedas, evidentemente, elas evoluem com o tempo. Elas têm correções, têm ajustes e coisa e tal. O próprio Bitcoin já passou por várias correções ao longo do tempo. Inclusive, pra quem tiver curiosidade de ir nesse assunto mais tecnicamente, eu tenho um outro canal chamado Safe Source, em que eu tô fazendo uma lista de vídeos sobre todos os bugs do Bitcoin, as alterações que foram feitas, coisa e tal. Bem tecnicamente, olhando o código do programa, coisa e tal. Tá bem legal essa série lá no meu canal Safe Source. Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo, né? Mas enfim, as criptomoedas, como qualquer programa, passam por manutenção. Essas manutenções podem ser de dois tipos. Podem ser soft fork e podem ser hard fork. O que é uma soft fork? Na verdade, você tem clientes diferentes interagindo na rede, alguns clientes com um processamento melhor, mais avançado, corrigido, e outros que sem a correção. Mas eles falam entre eles a mesma língua. Então não há mudança, não há alteração na blockchain em si. A blockchain continua sendo uma única blockchain. E eles falando entre si sem problemas, né? É lógico, os nodos que já estão corrigidos, que estão com uma versão mais alta, estão mais seguros, tem alguma vantagem, coisa e tal. Mas isso não impede os antigos de continuarem operando, né? E assim são feitas a maior parte das alterações no blockchain, no bitcoin, né? Em criptomoedas de forma geral. Agora, o que acontece, por exemplo, se você quer fazer uma alteração que muda o próprio conceito do blockchain? Aí não dá pra você fazer isso. Por quê? Porque um nodo não iria aceitar aquela moeda, aquele bloco diferente, porque justamente não está na especificação dele. Você cria uma divisão do blockchain. E houve uma época que muita gente queria aumentar o tamanho do bloco no bitcoin. O bitcoin tem um tamanho máximo de bloco de 1 megabyte. Então é um tamanho relativamente limitado. Isso acaba limitando o número de transações que podem ser feitas por segundo no bitcoin. E algumas pessoas queriam corrigir isso aumentando o tamanho do bloco por um tamanho determinado. Não ia ter limite mais do tamanho do bloco. Poderia ter quantas transações fossem naquele bloco, né? Isso aconteceu em 2017 e houve uma briga entre os desenvolvedores. Alguns queriam implementar isso, outros não queriam, porque entendem que aumentar o tamanho do bloco piora a capacidade de resistência a governo do bitcoin, porque você passa a exigir uma internet com alta capacidade. Os nodos precisam ter uma capacidade de armazenamento maior. Então tudo isso dificulta você ter muitos nodos do bitcoin, como tem hoje. Então, no final das contas, muita gente resistiu a essa mudança. E o que aconteceu? Acabou acontecendo um hard fork. O bitcoin se dividiu em duas moedas. No bitcoin cash, BCH, e o bitcoin tradicional, que continuou sendo bitcoin e coisa e tal. É o BTC. Então o BTC continua com um limite de 1 megabyte por bloco, mas o bitcoin cash não tem esse limite, aumentou o limite. Eu confesso pra vocês que eu não sei exatamente. Então tem um limite grande lá. Mudou o limite do bloco. Quem tinha um bitcoin na época, ganhou um bitcoin e um bitcoin cash. Então assim, ficou a mesma coisa, dividiu a rede, coisa e tal. A partir daí, passaram a ser duas moedas totalmente independentes. O que aconteceu? Bom, o bitcoin continuou tendo a força que tem, o bitcoin cash não deu muito certo. Ele diminuiu muito de valor. Ainda é uma moeda muito usada. Tem muita gente que prefere usar o bitcoin cash pra transações no dia a dia, porque é mais rápido que o bitcoin, justamente por ter esse tamanho de bloco maior. Mas o fato é que a maior parte das pessoas privilegia o desenho original do satoshi. Mas o curioso é isso. Porque o curioso é que justamente daí houve uma briga dentro da equipe, do pessoal que brigou com o desenvolvedor do bitcoin, fundaram o bitcoin cash. Esse pessoal ali teve uma briga em 2018, um ano depois, em termos de outras características que eles queriam alterar. Então, no final, acabou tendo um outro hard fork ali, e se criou o bitcoin satoshi vision. E, segundo as pessoas, era a visão original do satoshi, muito embora o bitcoin seja a coisa mais próxima disso, na minha opinião. Isso aí, no final das contas, é questão de opinião, porque se você ler o paper original do satoshi, aquilo já evoluiu muito de lá pra cá, já mudou muita coisa. A verdade é essa. Em qualquer dessas moedas, já mudou muito. Passa a ser uma questão de opinião, o que está mais próximo da visão do satoshi original. Mas eu, claramente, continuo acreditando que o bitcoin é a moeda mais adequada do ponto de vista de resistência ao Estado, e é por isso que é a moeda que eu aposto. Mas, enfim, o bitcoin cash, então, sofreu um novo hard fork que dividiu-se em bitcoin cash e bitcoin satoshi vision. E, veja, isso mostra um problema dessa situação de você fazer hard fork pra alguma coisa. Se você fez um hard fork, por que não fazer de novo? E por que não fazer outra vez? Por que não criar o bitcoin terceira geração? Bitcoin XYZ, não sei o que lá, enfim. Agora poderia esse pessoal ficar... Acho que houve, teve mais forks nessa história aí. Mas, enfim, o fato é que o BSV foi um desses forks que surgiu a partir do BCH, do bitcoin cash. Ele gerou o bitcoin satoshi vision, né? E o bitcoin satoshi vision, então, é uma moeda que não fez muito sucesso. Justamente por isso, ela foi sujeita a um ataque de 51%, porque, veja, pra você fazer um ataque de 51%, você tem que ter mais do que 51%, tem que ter mais de 50% da capacidade de hash da rede. Então, a rede tem uma determinada quantidade de pessoas minerando satoshi vision. Você teria que, pra fazer esse ataque, ter mais de 50%, ter o dobro, equivaler com seus nodos, ou todos os outros que estão do outro lado, né? E isso é um ataque muito complicado, porque quem faz esse tipo de ataque, tipicamente quer só destruir a moeda. Porque, na prática, você consegue fazer gasto duplo. Beleza, você consegue fazer gasto duplo. Mas agora ninguém mais acredita na moeda, né? Ou seja, você tem um baque em termos de imagem na moeda que é muito forte. Então, realmente houve um problema de ataque de 51%. Agora, é importante notar como é que isso foi corrigido. Porque, veja, existe a possibilidade de, no futuro, o bitcoin, por exemplo, passar por um ataque desse tipo. É muito menos provável. Por que isso? Porque o bitcoin, justamente por ser mais conhecido, por ter mais gente usando, por ter um valor muito maior, tem a quantidade de gente que minera bitcoin, é tanta gente, mas tanta gente, que pra alguém conseguir criar nodos suficientes pra fazer um ataque de 51%, seria absurdamente caro. Seria muito caro mesmo. Impossível? Não é. Mas, cara, a chance de conseguir fazer isso é muito pequena. E o pessoal costuma falar que não, ah, mas tem os pool na China que tinha quase 51%, e agora eles estão se movendo pros Estados Unidos, tá ficando muito grande também. Olha só, o pool é só o pool, ele não é o minerador. Tereia que ter alguém com controle de mineração acima de 51% pra fazer esse tipo de ataque. Realmente seria uma coisa complicada de fazer isso no bitcoin, justamente pelo tamanho da rede. O bitcoin tem não sei quantos milhares de nodos de bitcoin por aí. Tem um rodando na minha máquina. Mineradores, tem milhares no mundo todo. Então não tem como fazer isso com bitcoin. Seria muito difícil fazer isso com bitcoin. Agora, vamos supor que fizessem. Repara como é que foi a solução. A solução foi os mineradores legítimos e pessoas que têm nodo do bitcoin SV invalidar o bloco específico, que foi o bloco do ataque, que dava o bloco da chain incorreta. Então, no final das contas, não é um ataque tão complicado de você contornar. Se por um acaso chegar o bitcoin a fazer isso, não estou dizendo que é uma coisa simples, na verdade, o bitcoin SV vai perder valor, porque ele ficou com uma visão de segurança menor, as pessoas têm menos segurança agora no BSV, mas em tese, se acontecer isso no bitcoin ou em outra criptomoeda, tecnicamente a saída é relativamente simples. Basta você saber quais são os nodos inválidos e invalidar aquelas correntes que foram criadas de forma independente. Qual é o problema disso? O problema é que se o cara tem 51% da capacidade de mineração, ele pode tentar novamente fazer isso. Ele pode ficar fazendo esse ataque indefinidamente. Isso acaba realmente destruindo a moeda. Seria preciso mais do que isso, mas uma forma de você limitar esses... É que eu clico ali e aparece o Twitter desse cara. Não preciso entrar no Twitter, não. Seria uma forma de você justamente eliminar esses mineradores da rede, passar a não aceitar mais blocos daqueles mineradores. Então, no final das contas, é um ataque sério, é um ataque preocupante no bitcoin Satoshi Vision, é uma coisa que mostra porque você tem que tomar cuidado com moedas novas, moedas melhores, propostas técnicas bacanas, porque no final das contas, a adoção da criptomoeda é muito importante. O bitcoin é muito protegido porque tem muita gente que usa o bitcoin. Então, assim, até essas outras moedas chegarem no nível de adoção do bitcoin, tem muito chão pela frente e nesse meio tempo, está sujeito a ataques desse tipo. E do outro lado, você tem moedas como, por exemplo, o Ethereum, que como não tem limite no tamanho do bloco, para você ter um nodo do Ethereum, você tem que ter não sei quantos terabytes de memória para poder ter um nodo do Ethereum. Então, inviabiliza também, você acaba tendo poucos nodos do Ethereum no final das contas, por conta deste custo enorme em termos de processamento para guardar a blockchain. O bitcoin, justamente por manter o bloco pequeno, você consegue ter em qualquer computador, praticamente hoje em dia, está usando 378 gigabytes o nodo do bitcoin na minha máquina. Então, é grande, né? É grande, não tenha dúvida, mas é uma coisa que é controlável. Ele cresce todo dia, todo dia ele cresce um pouquinho, mas como são pequenininhos os blocos, não cresce tanto assim. Então, no final das contas, você consegue manter um nodo de forma tranquila na sua máquina. Então, isso daí. Boa sorte ao pessoal lá da BSV. Não é uma coisa fácil de se recuperar disso daí. Como eu disse, embora você possa facilmente tirar, anular a blockchain que está errada, você está sempre sujeito a ter esse novo ataque mais pra frente, né? Então, você começa a ter esse problema de corrida entre o atacante e os nodos legítimos. Realmente é uma pena. Enfim, tomem cuidado com essas outras criptomoedas por aí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. e se inscreva no canal. E aí E aí